O novo presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou desafios do país. Ele prometeu empenho no funcionamento da comissão e aproveitou para lembrar a situação dos imigrantes que estão no Acre e também as enchentes que atingiram o Estado. Nós estamos com um surto de dengue, o Covid lá, nós estamos com 100% dos leitos cheios e para acabar de completar, estamos aí diante da maior enchente que já houve no Estado do Acre. E como se não faltasse nada, esses haitianos que estavam no Brasil resolveram sair tudo de uma vez, o Peru fechou a fronteira e eles estão todos, todos refugiados, ilhados na cidade de Assin Brasil, uma cidade pequena, hoje com mais de mil haitianos e um transtorno só. A vice-presidente da comissão vai ser a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Nós vamos trabalhar juntos, não tenha dúvida que eu vou ajudar com os conhecimentos que eu tenho como médica de formação, mas com esse olhar diferenciado para o social.